Eu sou Paulo Nogueira Batista e eu venho hoje fazer mais um daqueles comentários breves sobre o quadro nacional e internacional. Hoje eu queria falar do Brasil. A cada semana que passa eu fico mais preocupado com a situação brasileira, como muitos de vocês devem estar também. Nós estamos vivendo uma crise tríplice de saúde pública, econômica e política. O problema em parte decorre do fato de que, embora medidas drásticas tenham sido tomadas por várias autoridades estaduais, e municipais para conter a propagação da doença, essas medidas não foram inteiramente bem sucedidas e tiveram um custo econômico altíssimo. Então nós demos vários tiros de canhão em cima da fera do coronavírus, mas a fera sobrevive e nós pagamos um preço, gastamos muita munição e derrubamos gravemente o nível de atividade da economia. O PIB deve cair muito, provavelmente mais do que caiu em termos anuais na crise de 2015, 2016, que foi uma das mais graves que nós enfrentamos. O desemprego vai subir, que já era alto, vai subir mais ainda. E a situação financeira do Brasil, das finanças do governo, em nível federal, estadual, vai piorar muito, em grande medida por causa da queda da arrecadação que a recessão produz e também por causa do enorme aumento dos gastos públicos ligados ao enfrentamento da crise, inevitavelmente ligados ao enfrentamento da crise. Então a situação econômica piorou e nós estamos enfrentando ainda o risco grave de ter uma piora do quadro da saúde pública em função da propagação da doença e do aumento do número de casos e do número de vítimas. No exterior, o Brasil já é apontado com um caso problema. Fala-se de novo, fala-se insistentemente que o Brasil será talvez o novo epicentro, entre aspas, da doença, pelo número de casos e mortes. E olha que nós estamos voando a cegas, como disse o novo ministro da saúde, que reconheceu que os dados existentes são tão ruins que cabe falar que nós estamos trafegando, navegando a cegas nessa crise gravíssima. Então nós temos aí o resultado inevitável. Por que o Brasil é um caso tão delicado e por que ele vem sendo percebido assim pelo resto do mundo? Porque nós estamos enfrentando a pior crise da nossa história com o pior presidente da nossa história. No comentário da semana passada eu fiz algumas comparações, ressalvando as diferenças enormes de proporção e contexto entre Hitler e Bolsonaro. No seguinte, na maneira como Bolsonaro opera, que lembra de Hitler em pequena escala, evidentemente, em miniatura, que é de fazer lances ousados que na fase inicial deram certo, mas houve um momento que ele foi longe demais. O Stalin, que talvez tenha dito a frase mais interessante sobre Hitler, Hitler é um gênio, mas não sabe onde parar. Bem, Bolsonaro não é gênio nenhum, mas ele também tem esse traço de correr riscos crescentes, está se isolando cada vez mais. E a pergunta que eu fiz na semana passada, inclusive num artigo que eu publiquei hoje, segunda-feira, em vários veículos, a questão que se coloca é quando é que Bolsonaro vai dar o seu passo fatal e invadir a União Soviética. Agora, eu queria acrescentar uma coisa a essa comparação. Ela fala em vários aspectos, que sobretudo num aspecto essencial, Hitler, para bem e para mal, mais para mal do que para bem, evidentemente, era um nacionalista. Bolsonaro não. Bolsonaro é um antinacionalista, embora tenha a retórica da patriotada e da bandeira. Ele é o pior vira-lata que já apareceu na presidência da República Brasileira. É um caso chocante. Ainda ontem, anteontem, ele passou, foi lá da força a uma manifestação fascistóide em frente ao palácio e se fez filmar ao lado de uma bandeira americana, portando uma bandeira, acompanhado de uma bandeira americana. Então, como disse um dos meus contatos do Twitter, o Valmir Duarte, o conceito de vira-lata foi atualizado. Nós temos agora, na presidência da República, um presidente que se destaca por submeter-se voluntariamente a um outro governo, ao presidente Trump, que ele tem na mais alta conta, Deus sabe por quê. Então, espero que, pelo menos, pelas várias violações de graves crimes de responsabilidade que ele vem cometendo, que em algum momento seja possível tirar esse presidente altamente danoso da presidência e que, pelo menos, esse benefício a crise tenha para o Brasil, é de nos permitir livrar-nos, dentro dos mecanismos constitucionais, do pior presidente que já tivemos. Essas ideias foram desenvolvidas em outros textos, em outros depoimentos, em entrevistas que eu incluo no meu canal do YouTube, convido vocês a visitarem, youtube.nogueirabatista.com.br e textos onde eu desenvolvo essas ideias podem ser encontrados na minha página na internet, que é www.nogueirabatistatudojunto.com.br Até logo, até a próxima. Legenda Adriana Zanotto